Vamos cantar! Vivo sonhando com seu amor Dormindo eu sinto teu beijo É sempre a noite quando eu estou Dormindo quem sonha eu te vejo E você me toca gostoso Me faz o seu jeito Me deixa fogoso Carente de amor Querendo seu corpo Nesse momento eu te sinto E vejo em seu rosto A doçura do amor Te dando prazer É tanto desejo Que eu acordo e não te vejo Não era você Era a fantasia Da minha cabeça Paixão explodindo Amor consumindo Que nunca me deixa É assim toda noite Paixão não tem fim Se durmo me adora Se acordo vai embora Me deixa assim Apaixonado Coração quebrado Gelado e tristonho Ah, eu quero outro sono Pra sair do abandono E ter você em outro sonho Que delícia é dormir Poder te tocar Te amar, te sentir Ser seu homem, seu dono Que tortura é acordar Ver que aqui não está Não deixa ser apenas um sonho Vem dormir comigo Eu te preciso Quero teu beijo Ninguém te ama tanto assim Pra que se ausentar de mim Se eu te desejo Vem dormir comigo Pra seus olhos lindos Pra iluminar meu quarto negro Ninguém te ama do meu jeito Libera o amor que ele é direito Esquece os erros Ninguém te toca como eu Vem dormir e acordar Mas eu me dá sossego Quem tá apaixonado aí Bota a mão pra cima assim pra ficar bonito Tá bonito demais, tá bonito Vem dormir comigo Eu te preciso Quero teu beijo Ninguém te ama tanto assim Pra que se ausentar de mim Se eu te desejo Vem dormir comigo Pra seus olhos lindos Pra iluminar meu quarto negro Ninguém te ama do meu jeito Libera o amor que ele é direito Esquece os erros Ninguém te toca como eu Vem dormir e acordar Mas eu me dá sossego Obrigada Obrigado 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 Obrigado